Boa noite a todos e a todas, hoje, por ocasião da data, dia dos pais, nós iremos trabalhar a figura de um homem, a Bíblia não vai mencionar a sua paternidade, se teve filhos ou não teve, mas os elementos encontrados nesse homem se estendem tanto para pais, como para mães, como para filhos, para todos nós, dia dos pais, hoje, e eu queria até perguntar aos irmãos, se aqui alguém sabe quem é o pai mais novo e mais bonito da igreja, o mais bonito é por conta da Cléo, vamos fazer a leitura de Lucas, o Evangelho de Lucas, Lucas, capítulo de número 2, nós vamos ler o verso 25, até o versículo 30, vamos ficar em pé, para a gente fazer a leitura, reverenciando o texto sagrado, que por nós será lido, o título, pelo menos na minha Bíblia, está Simeão e Ana. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, ele era justo e temente a Deus, e esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele, o Espírito Santo lhe havia revelado que ele não morreria antes de ver o Cristo da parte do Senhor, assim, movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais levaram o menino Jesus, para fazer por ele conforme ordenar a lei, Simeão o tomou nos braços, e louvou a Deus, dizendo, Senhor, agora podes deixar ir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação. Vocês podem assentar, ou se sentar. Engraçado que na vida a gente não tem como ter convicções que os planos que nós iremos fazer, todos eles serão de fato vividos conforme nós projetamos. A vida é uma incógnita, a vida é uma incerteza, muitas coisas não estão meio que decretado o que irá acontecer. O Daniel aqui, no seu testemunho, comentou que uma das coisas que é certa da vida, é a volta do Senhor. Isso ninguém tem dúvida, no momento exato ele virá buscar os seus, e julgar aqueles que não são os seus. Só que uma outra coisa também que é certa na vida, é a morte. Se o Senhor não voltar, ela vai aparecer a nós. Dizem que todo mundo deve uma vida a Deus, né? Se Cristo não voltar, a morte é uma coisa que é certa para todos nós. Nós não a controlamos, nós não temos esse poder de controlar quando nós iremos partir, e nem muito menos prolongar essa partida. Quando ela vier, não tem como você dizer, ó, vai lá no outro, né? Tanto bandido por aí, justo, né? Veio pra você, isso é inevitável. Não temos a vida em nós mesmos. Isso já demonstra pelo fato da morte sempre bater a nossa porta. Mas vivemos porque outro, e esse outro aqui é Deus, nos deu vida. E não somente nos deu vida, mas nos mantém em vida. O que eu quero dizer com isso é que o tempo é muito curto. Nós não temos como mensurá-lo, computadorizá-lo, ajustá-lo para o nosso bel prazer. O tempo, ele é muito curto e a vida, ela é muito breve. O que é 80, 90, 100 anos perante a eternidade? Não é nada. Os dias nos parece que são abreviados, né? Como diz o poeta já falecido e muitos outros poetas, o tempo não para. É um negócio que não tem como dizer, espera um pouquinho que eu quero descer. Não dá. Ele vai com a minha vontade ou não. Já identificou o poeta ali, né? Mas não fala pra ninguém, não. O tempo não para. Não tem como eu falar assim, ó, espera um pouquinho que eu preciso fazer algumas coisas, depois eu quero lhe acompanhar. Ele não para, ele é cruel. Ele vem, eu tô com cabelo branco. Minha mãe falou que eu nasci com cabelo pretinho, pretinho. Consigo identificar uns cabelos que não são meus, estão aqui de intruso. Isso pra mostrar pra mim que até para mim o tempo não para. Cada dia bem vivido acelera a nossa partida, antecipa a nossa passagem, nos conduz para uma outra realidade que nos espera nos céus. Talvez essa seja a nossa grande esperança. É que se ela aparecer para nós, nós temos a segurança dos céus. Isso já é um alívio para nossas almas. A morte é inevitável. Se Cristo antes não voltar, todos nós teremos que encará-la. Olhar na sua face e dizer que em Cristo nós somos mais que vencedores. Ela não nos vence. Por mais que ela seja inevitável, para aqueles que são salvos pelo Senhor Jesus, a morte tem um significado um pouco diferente. Ou um significado muito diferente. É muito interessante como o Novo Testamento escreve a morte para nós. As metáforas, as ilustrações, a tentativa de suavizar aquilo que é grotesco. Porque a morte é um negócio grotesco. Ela não deveria existir. Ela existe de intrusa. Alguém errou na história e a consequência desse erro foi a morte. Ela é um objeto estranho no nosso meio. É por isso que ninguém se conforma com ela. Mas o Novo Testamento tem a tendência muito grande de suavizar para nós, pelo menos para os cristãos, o que significa morte. Por exemplo, apresenta que a morte é como arrancar um fardo pesado das costas. Você vai ver lá Paulo falando de morte. Ele vai trazer um pouco em outras palavras. Essa ideia de que morte é você tirar um fardo pesado das costas. Ou seja, morrer para um cristão é descansar das fadigas. Descanso. Um outro exemplo é como um bote, um barco, que é solto e atravessa para o outro lado da terra. Morrer para um cristão é fazer a última partida rumo à pátria celestial. Então percebe que o Novo Testamento sempre tem essa característica de mostrar que para o crente a morte é uma coisa diferente. Mas ninguém quer morrer. Por mais que a morte seja inevitável, com a nossa convicção de salvação, ela pode ser encarada de cabeça e língua. Podemos olhar para ela, ou dentro dos seus olhos, aqui metaforicamente falando, e dizer como Paulo, onde é que está a morte, os teus agrilhões, toda a tua força, onde é que está? Foi vencida na cruz do Calvário, enfraqueceu, será a última inimiga a ser vencida. Ela não teve poder sobre aquele que foi pregado na cruz. Ele venceu a morte. O meu objetivo em comentar um pouco sobre a morte foi só para nos lembrar que a vida é algo muito breve. Como diz a metáfora bíblica, ela é como a flor que nasce pela manhã e quando o fim da tarde ela murcha. Olha como é breve a vida. Todo aquele vigor da juventude, por questões da própria natureza, perde a sua força. Meus irmãos, nós estamos envelhecendo. O tempo não para para ninguém, ele é cruel. Eu lembro quando eu conseguia correr atrás de onça, eu não conseguia correr atrás de um tartaruga, porque eu coloco a língua para fora. O tempo não para, ele é cruel. Por isso, meus irmãos, vivamos bem. Se o tempo é curto, nós temos a oportunidade de encarar melhor a vida. Aproveitemos cada minuto que Deus nos concede para viver e viver de forma especial. Uma vida bonita, como é bonito aquele Deus que nos deu a vida. Às vezes, nós temos a sorte, eu coloco essa sorte aqui entre aspas, porque tudo é providência divina. Mas, às vezes, nós temos a sorte de encontrar no nosso caminho pessoas que a vida exala uma beleza, exala uma espécie de ternura, uma doçura, uma delicadeza. pessoas que expressam na vida o amor que tem por Deus e, consequentemente, o amor que tem pelo próximo, que é feito à imagem de Deus. Pessoas que não são produzidas por uma sociedade individualista, nem muito menos egoísta, como é a nossa, mas sim uma vida produzida por Deus para abençoar os outros. é sortudo todo aquele que encontra pessoas assim. Pessoas que a vida exala esse perfume diferencial que você não encontra em lugar nenhum. No livro de Hebreus, por exemplo, lá no capítulo 11, nós temos uma lista de homens e mulheres que Deus produziu, que foi criada por Deus, que Deus determinou, que Deus levantou. são frutos da vontade de Deus e que foi uma bênção para as pessoas em sua época. E como diz o próprio texto, ali em 11, no versículo 38, homens dos quais o mundo não era digno. Tem pessoas assim, vocês acreditam? Pessoas que quando morrem, o mundo diz assim, olha, esse rapaz não era digno de estar aqui não. O mundo não era digno dessa qualidade de gente. E o mundo perde quando esse tipo de gente vai embora. Parece que fica mais pobre, não é? Existem pessoas que só aparecem em nosso cenário que nós chamamos de vida para afetar a nossa vida e mudá-la completamente. Pessoas que passam por nós e deixam suas marcas. Tem inúmeras pessoas que fizeram isso em minha vida. E essas marcas nós levaremos para sempre. Carregaremos, né? Como impacto daquele encontro. Quem aqui não se lembra de uma pessoa que apareceu em sua vida para mudar o rumo dela? Pessoas que foram bênção para a vida de vocês. Quem aqui não... Quem não traz aqui um coração, uma lembrança de uma pessoa que chegou, só chegou para ficar, né? E ficaram. Pois imprimiram em nós parte de sua personalidade. Como eu falei, tem um monte de gente que passaram por mim e me ajudaram a ser um ser humano melhor. Embora a gente tenha muito o que melhorar, as pessoas se contribuíram para o caráter, fé, honestidade, obediência. E pessoas que quando você lembra de uma situação, automaticamente é elas que vêm na lembrança do que foram marcantes em nossas vidas. Imprimiram as suas personalidades em nós. São esse tipo de pessoas que aparecem em nós e nos mudam a vida. Pessoas sem nomes, muitas vezes, né? Que não sabemos de onde vêm nem para onde vão. Por exemplo, aquela senhora que o Daniel ajudou, que estava passando mal, talvez ela não conhece o nome dele, mas foi muito enriquecedor para a vida dela. Pessoas que o termo iluminados, né? Eu coloco uma aspas aqui também, encaixaria muito bem em suas personalidades. Pessoas que são conduzidas pelo Espírito de Deus, direcionadas por Ele, quando aparecem a nós, sempre acrescentam coisas boas para o nosso ministério, o nosso trabalho, as nossas vidas. Bem-aventurado, dizem, né? Pessoas que se encontram com pessoas assim, ou que tropeçam com elas pelos caminhos, porque elas acreditam não ser dignas de aparecer no nosso caminho. Tão especiais que elas são. Que elas são. Pessoas do bem. O mundo está cheio de pessoas assim. que Deus nos ajude a encontrá-las. Ou melhor, que Deus nos ajude a ser esse tipo de pessoa. Simeão é uma dessas pessoas que podemos chamar de iluminados. Pessoas que Deus tem em suas mãos e que só se aparecem ou aparecem para fazer a diferença na vida de outros. Desconhecida por alguns ou por quase todos, mas muito bem conhecidas por Deus. é Deus quem as criou, foi Deus quem as levantou para abençoar muitas vidas por aí. No versículo 25, vamos olhar o texto, diz que havia em Jerusalém um certo Simeão. Muito certo, né? Até então anonimato. Um homem que aparece em cena completamente desconhecido. A única coisa que nós sabemos a respeito de Simeão é que ele é o seu nome, porque Lucas nos traz o nome, algumas qualidades de sua vida e uma promessa que ele traz. São elementos muito pouco, né? Para poder descrever a natureza, a imagem de uma pessoa assim. Um homem que só é mencionado nesse único capítulo aqui e que em seguida é esquecido nos capítulos que seguem. A única vez que o Simeão é mencionado é nesse capítulo, nesses versos curtos que nós lemos e nunca mais é mencionado nada sobre a vida do Simeão. Simeão é um personagem que nada sabemos sobre a sua vida antes desse capítulo e que nada saberemos da sua vida posterior a esse capítulo. Ele não é mais mencionado. Ele aparece em cena, ele faz um impacto, ele muda a vida de pessoas, depois ele some. ninguém mais ouve falar de quem onde está o Simeão. Quem foi esse Simeão? Um desconhecido que deixou marcas na vida de um casal. Lembrando que nesse cenário onde Simeão está introduzido, José e Maria com o menino Jesus também está ali presente. E as palavras de Simeão até então desconhecido impactam a vida de um casal. E na vida de um povo também porque ele traz em cima uma promessa. ou traz consigo uma promessa. Quem foi o Simeão? Um tipo de ser humano que passa pelo caminho das pessoas e deixa suas marcas. Quem foi Simeão, hein? Um modelo de gente que passa pela vida da gente e nos leva a imitar. Não tem como você olhar uma vida como esse homem e não ser encantado por ela. Não dizer assim eu quero ser como gente assim. Sabe, tem modelos que Deus coloca para nós e fala assim, olha, que modelo de homem Deus aceita e Deus aponta aquele rapaz ali. Olha essa moça aqui. Olha o Simeão ali. É o tipo de gente que Deus coloca na vida da gente para impactar a gente. Como disse no início, a vida é muito breve. E o que nós iremos deixar como herança para aqueles que ficaram? O que a gente vai passar? a geração posterior está iniciando aí? O que de mais valoroso podemos deixar para os nossos filhos? Para os nossos netos? Para os garotos da nossa comunidade? A geração que nos antecede? Diante dessas perguntas que a gente fez aqui, o desconhecido Simeão nos oferece a sua própria vida como exemplo de herança a ser deixada. Não deixou nada. do texto vai dizer que não sei se era rico, não sei se possuía alguma coisa. A única coisa que o Simeão deixa para nós é a sua maneira de viver a vida cristã. Na verdade o Simeão foi um cristão de Cristo, não é? Era o tipo de crente em relação a Deus que se ajustava tranquilamente com o modelo de servos de Deus que viria depois os cristãos. Mas para que a nossa vida seja digna de imitação algumas coisas precisam ser aqui observadas. Se queremos deixar um legado queremos deixar uma herança para aqueles que virão depois de nós nós temos que primeiramente olhando para a vida do Simeão ser pessoas justas. No versículo 25 vocês podem acompanhar novamente. Simeão é agora conhecido não mais pelo seu nome mas pela sua vida e uma das qualidades que trazia o que fazia parte da vida da sua maravilhosa personalidade era a justiça interessante como se destaca algumas características pessoais de um ser humano. o Lucas quando olha a vida do Simeão quando ouve falar do Simeão ele vai dizer olha uma coisa eu preciso arrancar desse moço aqui e deixar para a posteridade porque o mundo precisa saber que é feliz e uma das suas características era justiça era um homem justo ser justo era uma das qualificações que se tornaram eternas e que todas as vezes que o desconhecido Simeão aparece em nossa memória o seu caráter justo o acompanhará então ser justo é relacionar-se corretamente com Deus pela fé isso é ser justo porque todas as outras justiças secundárias acompanhará aquele que tem primeiramente uma vida correta perante Deus como diz a carta de Paulo aos Romanos capítulo 1 versículo 17 o justo viverá pela fé uma fé madura que está aqui em questão não é uma fé infantil que acredita que pode domesticar mandar controlar Deus e a sua vontade pessoas que dizem assim olha eu vou lhe ensinar como é que Deus vai trabalhar ao seu favor use a sua fé aí você usa a sua fé e Deus diz assim olha agora ele pegou a minha criptonita não tem como agora não abençoá-la porque ele ele encontrou a palavra que me controla aí você usa a fé isso aí a fé é infantil não é uma fé madura que o texto requer de nós a fé é confiar no caráter de alguém que não muda fé é confiança plena que se Deus prometeu ele cumpre e que não é a situação em minha volta não é os meus acontecimentos que vai determinar o meu grau de confiança nele mas é o que eu entendo do caráter dele se eu sei que Deus é justo eu sei que nada de injustiça ele pode cometer porque ele é justo então o seu caráter diz pra mim que eu posso confiar e a confiança ela é plena não é meia confiança isso é fé relacionar-se com Deus corretamente corresponde as motivações dentro de nós que nos leva a ser vivo já pararam pra pensar eu vou à igreja hoje mas qual que é a minha motivação maior porque eu vou até lá movido pelo que e para que Deus sonda o coração e lá dentro dele ele percebe a motivação que nos levou a estar aqui corresponde as nossas intenções quando buscamos quando buscamos tem a ver com o que há dentro de nós que nos induz e nos conduz a amá-lo é reconhecê-lo como nosso salvador e senhor deve ser a motivação maior isso é ser justo é o que você percebe ao longo do desenvolvimento da justiça na bíblia pessoas com essas características e informações ser justo é tudo aquilo que a gente disse até então nós encontramos isso no Simeão não é à toa que justiça é uma coisa que sobressai da personalidade desse homem Simeão foi um homem que tinha Deus como um fim em si mesmo e não como um meio para chegar a um outro fim eu explico o que eu quero dizer é que para homens justos como Simeão Deus era o seu ponto de partida como também o seu ponto de chegada vou explicar um pouco mais o que mais o que leva homens justos a buscarem a Deus é simplesmente o fato de Deus ser Deus é a motivação por trás de um coração como o Simeão o que me leva a buscar a Deus é o fato de saber que ao buscar eu vou encontrá-lo essa é toda a satisfação de um homem que entende o que é a justiça perante Deus ele não usa Deus mas ele permite que Deus o use porque ele é servo de Deus ele faz sua vontade mas Deus é um fim em si mesmo eu amo a Deus pelo fato de ele ser Deus eu busco a Deus somente pelo fato de ele ser Deus e o resto a gente sabe que ele sempre acrescenta a nós pela sua bondade o interesse primordial é Deus e a relação com ele o nosso relacionamento com ele depois que os seus favores são dados a nós mas a princípio ou em princípio é Deus em primeiro lugar se queremos ser justos devemos procurar em nossos pensamentos motivações e ações obedecer aquilo que Deus já estabeleceu para nós em sua palavra quer ouvir Deus falar com você leia o texto sagrado e lá você vai encontrar tudo aquilo que Deus requer de você ir de mim é estabelecer um modelo para a vida quando você encontra o próprio texto lá no salmo 145 versículo 17 18 diz assim retratando um pouco o que a gente está querendo dizer até aqui o senhor é justo diz o salmista e em todos os seus caminhos é justo em todos os seus caminhos e bondoso em todas as suas obras caráter de Deus justiça o senhor está perto de todos os que o invocam em verdade motivação por trás isso é justiça se queremos deixar um legado se queremos deixar uma herança para aqueles que virão depois de nós além de justiça nós encontramos uma outra característica do Simeão ele era temente a Deus essa é uma das qualidades mais nobres talvez a qualidade mais nobre que um ser humano pudesse ter ou que possa ter temer a Deus temer não não somente no sentido de apavorar-se né porque a ideia de temor traz essa essa conotação de pavor quem teme depende do grau do temor produz pavor é não é esse pavor como foi o de Isaías quando esteve com Deus no templo se apavorou e imediatamente ele confessou a Deus o seu pecado porque quando Deus aparece para um ser humano a primeira coisa que a gente faz é largar as armas no chão olha Senhor eu sou isso 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 o Senhor deve ter misericórdia de mim Isaías vai dizer assim olha eu tenho lábios impuros porque Deus apareceu para ele e mais Senhor eu tenho algumas companhias que não são muito boas porque eu habito no meio de um povo de impuros lábios primeira coisa que o ser humano pecador diante de Deus oferece de imediato a reconhecer que precisa de ajuda de Deus Senhor eu sou um pecador não é desse temor aqui que a gente está vivendo temer a Deus não somente no sentido de pavor como foi Paulo no caminho de Damasco interessante que o novo testamento descreve o impacto que Paulo teve bem parecido com alguém que doma um touro bravo o texto vai dizer que Paulo respirava ódio pelos cristãos touro sabe aquele touro que fica bufando para pegar sua presa de vermelho passou de vermelho e pega um touro já era e dá aquela bufada e corre atrás dizem que Paulo estava mais ou menos assim respirava ódio para pegar os cristãos o exemplo que se der é como se fosse um touro bravo e quando o domador do touro bravo coloca aquele touro bravo no chão trovejando do céu dizendo Saulo, Saulo por que me persegue parece que o homem cai em si e ajusta a vida não é estava cego de ódio então não é nesse pavor aqui nesse sentido de Paulo que o o Simeão teve e nos requer que também tenhamos pessoas que temem a Deus como Simeão o respeita porque temor é respeitar pessoas que temem a Deus o reverencia profundamente essas pessoas são como aquele barro que sabe que é barro e que não pode determinar nada ao seu oleiro lembrando aqui de Jeremias o barro que não pode dizer ao oleiro por que você me fez assim porque é o oleiro que manda no barro são como o barro que sabe que é de barro e isso e nada pode fazer por vontade própria mas há um reconhecimento o que é interessante é que quando a gente está diante de Deus e que esse Deus nos leva a temê-lo a gente coloca a gente se coloca no lugar eu sou o barro ele é o oleiro ele faz o modelo que quer como quer por ser apenas feitura de suas mãos eu tenho que respeitar que a obra-prima foi perfeita vocês estão conferindo isso aqui agora foi perfeito aquilo que Deus fez um barro como é que pode Deus com um barro fazer uma perfeição dessa graças a Deus por isso então a gente tem que reconhecer que se eu sou o barro porque o ser humano é isso a gente tem que permitir que Deus modele a nossa vida com a nossa vontade pessoas que temem a Deus como Simeão como eu disse o reverenciam profundamente como diz lá o Jó bem sabemos que tudo pode lá no capítulo 48 no versículo 2 e que nenhum dos teus planos podem ser impedidos olha o reconhecimento do homem perante Deus os teus planos não podem ser impedidos porque eu sei que tudo pode 42 versículo 12 ele vai dizer isso você temor pessoas que temem a Deus são marcadas não somente em suas histórias pessoas que temem a Deus também marcam outras histórias não somente as suas mas também daqueles que estão ali em sua volta fazem parte do seu clã do seu grupo de amizades por exemplo tem na história da igreja um bispo da cidade de Esmirna chamado Policarpo Policarpo de Esmirna ele foi discípulo do apóstolo João João antes de morrer deixou um discípulo numa igreja chamada Esmirna esse foi o Policarpo quem quer ter filho sugestão de nome Policarpo é um homem lembrado até hoje como mártire que temeu muito a Deus depois de muita perseguição vai dizer a história ele já é muito velho ele estava mais ou menos com 88 anos o Policarpo foi lhe dado duas escolhas ele foi preso porque pregava o evangelho depois que ele foi preso por ser velhinhos os seus amigos os discípulos mais novos foram mortos na hora porque ele é mais velho os soldados o respeitaram e deram a ele duas oportunidades já está com 80 e poucos anos a primeira era se ele negasse a Jesus como seu salvador ele seria liberto e teria uma morte tranquila e sossegada os soldados deixariam ele em paz agora se ele não negasse ele iria morrer era essa a condição se negar velho você pode morrer tranquilamente nós vamos deixar você em paz agora se você não negar você vai ser morto automaticamente sabe o que ele respondeu? ele disse assim olha eu tenho servido ao meu senhor 89 anos já há 89 anos eu sirvo ao meu senhor ele nunca me fez mal nenhum como pode eu agora negar o senhor que me salvou? pessoas que temem a Deus deixam suas marcas na história como por exemplo esse aqui que a gente acabou de ler e tem um monte de irmãos nossos agora fazendo história o estado islâmico por exemplo está matando um monte dos nossos dizem que a semente da igreja é o sangue dos mártires interessante que na época de Roma no coliseu romano sabe que Nero criou um coliseu porque o povo estava muito chateado com o governo dele um pouco parecido com nós e para dar entretenimento para o povo ele criou um coliseu sabe qual era a atração para passar o tempo do povo ele colocava um cristão lá todo sujo de sangue soltava um leão um urso para despedaçar aquele cristão na frente de todo mundo a história vai dizer que cada cristão que era morto no coliseu o sangue se convertia na plateia e quando ele viu que a estratégia dele não estava dando certo ele mudou a estratégia o sangue do cristão é a semente do mártire ele entendeu isso enquanto mata um aqui pelo seu testemunho se converte em sangue pelo menos em Roma foi assim Deus trabalhando na consciência dos seres humanos temer a Deus é uma marca de uma vida que deixa uma marca em outras vidas temer a Deus é respeitá-lo na terra assim como ele é respeitado nos céus tentar imaginar o grau de respeito que os anjos tem por Deus tentar sequer aproximar um pouquinho desse respeito dos seres humanos por ele é muito interessante que tem algumas situações que a gente faz e algumas coisas que a gente diz que só em pensar os anjos tremem como é que os seres humanos são capazes de fazer tanta coisa pensar tanta coisa dizer tanta coisa que só em pensar o anjo treme porque desrespeita a Deus não há reverência temer a Deus é reverenciá-lo na terra como ele é reverenciado no céu temer a Deus é amá-lo na terra como ele é amado nos céus o temor de Deus é uma das maiores heranças que podemos deixar para as pessoas que convivem conosco você aí que é pai pensando aqui no dia dos pais talvez a grande herança que a gente pode deixar para os nossos filhos é isso é o temor do Senhor o resto ele conquista bens materiais riquezas mas se não houver o temor do Senhor parece que a nossa obra não foi completa ou parece que nós fracassamos nesse sentido que Deus nos ajude a fazer valer o que é importante a poder deixar o que é mais importante a poder gastar o tempo com aquilo que é importante e é interessante que é através de nós que eles vão ver o exemplo que nós damos Billy Graham diz então o testemunho ele se converteu porque ele viu seu pai orando pequenininho olhar o seu pai ali 4, 5 horas orando quero ser assim começou a imitar o pai orando de joelhos até que um dia o Senhor que alcançou o seu pai alcançou o coração dele se tornou talvez o maior evangelista que a igreja já produziu pastor Billy Graham Batista só para você está a fonte esses homens nos enchem de orgulho é homens que passaram pela história e deixaram as suas marcas para a posteridade para aqueles que viriam depois agora como disse pensando aqui um pouco no temor e deixar a comerança olha o que vai dizer Salomão vamos lá em Eclesiastes 12 versículo 13 lembrando aqui que é o último discurso de Salomão ele já está velhinho ele junta o povo ele vai trazer um último discurso para o povo e no seu último discurso ele vai dizer assim lá no finalzinho do discurso no capítulo 12 agora que já disse tudo disse o Salomão aqui está a conclusão teme a Deus e obedece os seus mandamentos porque este é o propósito de todo mundo se você for guardar alguma coisa poderia dizer Salomão guarde somente isso que eu vou dizer agora porque agora que eu já disse tudo e tudo é tudo aquilo que vem antes do capítulo 12 tudo aquilo que ele vem dizendo até o capítulo 12 um monte de vaidade de que a vida debaixo do céu não tem muito sentido sem Deus ele vai dizer agora que eu já falei tudo para vocês eu quero deixar uma coisa para o coração de vocês temam a Deus e guardem os seus mandamentos porque isso é um dever de todo ser humano se queremos deixar um legado uma herança para aqueles que virão depois de nós além de ser justos além de temermos a Deus nós também precisamos ser pessoas cheias de esperança desconhecido Simeão que viveu em Jerusalém além de ser justo além de temer a Deus foi um homem que transpirava a esperança é por isso que ele está aqui como testemunho para nós a palavra esperança traz em sua essência fé também se por um lado fé é a prova daquilo que se espera a esperança aqui e convicção dos fatos que não se veem a esperança é a força que mantém viva essa prova e essa convicção se fé lembrando novamente é a prova daquilo que se espera e a convicção de fatos que não se veem como diz o autor de Hebreus esperança é a força que mantém viva esta prova e essa convicção como todos sabem a esperança fez de Abraão o pai de uma grande nação Deus prometeu um filho e teve um longo tempo para que isso acontecesse mas o coração de esperançoso continuou com Abraão e foi justamente a esperança que fez ele um pai o pai de multidões foi a esperança no coração de Moisés que deu a ele a liberdade para o povo 40 anos transitando no deserto a esperança que Deus prometeu que lhe daria uma terra foi a esperança no coração do rei Davi que fez dele um rei Deus o Samuel ungiu ele já novo depois de muito tempo olha a esperança no coração do homem ele vai e se torna rei e é exatamente essa qualidade que nós encontramos na vida do Simeão que precisa ser transferida a nós se tem uma coisa que requer muita esperança uma prática da esperança é a vida cristã a esperança por exemplo de que um dia ele vai voltar a esperança de que a nossa vida vai se tornar melhor por meio da santificação porque ele já nos justificou então se tem uma coisa que impulsiona que nos traz motivação é o fato de termos esperança porque nós lidamos com o desconhecido nós apenas lidamos com a promessa de alguma coisa que alguém fez por nós nós não andamos por vistas eu não sei o amanhã mas eu tenho a esperança que ele está lá isso muda tudo a esperança no amanhã determina a minha maneira de viver o hoje o que eu vivo hoje na expectativa do amanhã a esperança novamente no coração a esperança fundamentada no que Deus disse o que Deus disse a Simeão por exemplo o versículo 26 vai dizer vamos ver o versículo 26 para lembrar o que Deus disse para Simeão que determinou a esperança no coração desse moço o Espírito Santo lhe havia revelado que ele não morreria antes de ver o Cristo da parte do Senhor meus irmãos se Deus prometeu alguma coisa a você tenha esperança que no momento exato ele vai a grande dificuldade que nós temos é que o nosso tempo não é o dia o nosso é o cronos eu posso organizá-lo eu posso dizer que daqui meia hora eu vou tomar um café na dona Clemila o cronos me permite determinar esse horário só que o cairós não me permite que é o tempo de Deus é o tempo que só ele sabe o momento exato quando você pensa agora acabou tudo ele vem e muda tudo para nós acabou todas as esperanças e aparece o Cristo para nos encher de esperança tudo está acabado ele começa um recomeço percebe que o tempo de Deus muda e isso é tão interessante e ao mesmo tempo desafiador porque isso é uma surpresa o tempo todo para nós o grande problema é que o nosso tempo é diferente do tempo de Deus com isso nós medimos ou nos medimos a sua promessa a partir do nosso tempo esquecemos que a contagem de Deus é diferente da nossa para resolver a ansiedade porque a gente sofre de ansiedade o tempo todo Deus prometeu que vai dar amanhã a gente perguntou amanhã é hoje parece criança como a criança não tem noção de tempo você fala você vai no McDonald's comigo amanhã opa já é amanhã não tem noção de tempo para ele o amanhã daqui a dois minutos e aí para a gente parece criança diante de Deus de vez em quando Deus prometeu alguma coisa já é o amanhã Deus calma aí eu enchi o seu coração de esperança e no momento exato cumprirei aquilo que eu prometi ponto final para resolver essa ansiedade que nos é dada por causa do nosso tempo tenhamos todos esperança remédio para a ansiedade e a esperança uma dosagem de esperança por dia já é suficiente para acabar com a ansiedade uma dosagem só toma demais não que pode dar um efeito colateral uma dosagem de esperança por dia resolve a doença chamada ansiedade confiança que aquele que começou a boa obra concluirá até os dias de Cristo Jesus agora que o pastor cá chegou posso concluir a mensagem então eu concluo a mensagem aqui lembrando que a vida é breve ela passa sem darmos conta dela ela vem aceleradamente vem para todos nós a vida é muito curta ela é muito breve um dia iremos partir não sabemos o dia da nossa partida Deus sabe por isso que o tempo é dele e a pergunta que fica é o que nós iremos deixar para a geração que virá depois de nós que valores que modelo de gente nós vamos deixar para aquela gente e é exatamente aquilo que o desconhecido Simeão deixou para as gerações futuras entre as quais também eu e você fazemos parte o que o Simeão deixou para nós e que por meio do seu exemplo nós também podemos deixar para outros relembrando uma vida justa uma vida que teme a Deus e uma vida repleta de esperança que Deus nos ajude a ter essas qualidades para viver intensamente isso e poder também influenciar outros a poder viver também vamos orar para o que Deus que Deus nos ajude para o que Deus